Primeira coisa que você precisa fazer para detonar a sua vida, comparação. Você se compare o tempo todo com os outros, compare-se, porque sempre o outro vai virar um referencial. Não é você, o referencial é do outro, tá? E nesse outro, no fundo, fica assim, quem sou eu? Eu, Fernando, quem eu sou? Mas se eu olhar para o meu vizinho da direita, ele é mais bonito do que eu, então eu sou mais feio. Se eu olhar para o vizinho da esquerda, ele tem um carro, dois carros melhores do que o meu, ainda então ele é mais rico, ele tem mais poder nisso aqui. Compare o tempo todo, porque no fundo, quando você faz comparação, no fundo, no fundo, você escolhe que caminho você quer pegar. Se você quiser ser sempre inferior, você sempre vai ter olhos para as pessoas que estão acima de você. São mais bonitas, são mais inteligentes, têm mais dinheiro, têm uma família melhor. Você vai achar sempre alguém que é melhor que você, sabia? Por quê? Porque sempre vai ter gente melhor. Agora, se você também quer se sentir superior, você se compara sempre com as pessoas menos que você. E aí você vai ficar com aquela superioridade. Conclusão, você vai saber quem você é? Não, porque no fundo você está se comparando com o outro. Conclusão, você vai saber quem você é? Não, porque não 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 é? A CIDADE NO BRASIL